O Biel Beats O Biel Beats O Biel Beats O Biel Beats Não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Soca no rabetão O Biel Beats Que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats Não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Soca no rabetão O Biel Beats Que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Soca, 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 soca Soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats Não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Soca no rabetão O Biel Beats Que vai me passar oitão O Biel Beats Que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Então soca, 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 soca Soca no rabetão Aí Biel Beats Esse bagulho de chorar De reclamar pra poder correr Só funciona com criança e sem nascida Tá bom? O bagulho é o seguinte O Biel Beats O Biel Beats Não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Soca no rabetão O Biel Beats Que vai me passar oitão O Biel Beats Que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats Não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Soca, soca no rabetão O Biel Beats Que vai me passar oitão O Biel Beats Que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Soca, 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 soca Soca no rabetão Soca, soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats Não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Tom soca soca no rabeto, toca no rabeto, toca no rabeto, toca no rabeto O bi é o beatz que vai me passar oitão O bi é o beatz que vai me passar oitão Tom soca soca com pressão, caralho Soca no rabeto, tom soca 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 no rabeto Aí vinha o beatz Esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança e sem nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte Vem na visão, ó Vem na visão, ó